Oi, oi, oi gente! No vídeo de hoje eu vou... a gente vai conversar um pouco sobre seis sinais e eu quero que você seja bem honesto se você está caindo nessas armadilhas de que você nunca vai ser rico. Então vem comigo que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Acho que o que a grande maioria do povo teme é não ter dinheiro nenhum. E hoje, pela busca do dinheiro, muita gente quer ser rico, muita gente quer ter um dinheiro extra pra fazer uma viagem, pra comprar alguma coisa, enfim. E no meio do caminho a gente acaba passando aí por certas armadilhas. E a primeira delas, meu amor, é se você é aquela pessoa que é ligada ao consumo e esse consumo lhe traz felicidade, vamos começar a reverter essa situação. Porque consumir, pelo simples prazer de consumir, de ter a felicidade, só vai te levar a gastar de forma desnecessária, descontrolada. E você, olha, vai ficar muito longe da realidade de ter algum dinheiro guardado ou de ser rico. Esse é o primeiro ponto que você deve levar em consideração. O segundo ponto, gente, é se você ganha um salário fixo e se esse salário é, por exemplo, um salário mínimo, você nunca vai conseguir juntar dinheiro se você não buscar uma outra forma de ganho. E eu já falei muito sobre isso, sobre desenvolvimento de habilidade, sobre buscar outras formas de ganhar dinheiro. E aí você busca essa habilidade no seu cotidiano e acrescenta essa renda extra pra que você possa organizar e começar a juntar dinheiro, tá? Então avalia aí o que é que é possível. Lembrando, tá, gente, dica de ouro. É vender qualquer coisa, já é um ótimo caminho pra você que tá querendo juntar um dinheiro extra e ainda é um CLT e ainda ganha um salário mínimo, por exemplo. Outra dica, gastar tudo que ganha. Não ter controle e gastar com o que aparece no meio do caminho, achar que seu dinheiro vai dar pra tudo. Gastar de uma forma impensada. Não vai fazer com que você, de um dinheiro, muito menos seja rico. Você já tá se encaixando em alguns desses pontos? Será que você, nesses três pontos, você já se encaixou em um, dois ou três? Antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal e comenta lá embaixo se essa é a realidade que você tá vivendo hoje, tá? Quarto ponto, tá, meus amores? Presta atenção. Não adianta você botar a culpa nos outros. No governo, nos impostos, nas outras pessoas, a culpa de não juntar dinheiro é simplesmente sua. Você tem habilidade, você tem inteligência. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você já tá buscando informações pra você sair dessa história de estar sempre com a corda no pescoço, todo mês. Então, para de botar a culpa dos teus problemas nas outras pessoas. No governo, porque vai entrar governo, vai sair governo. E você vai continuar praticamente a mesma história se esse aprendizado, se essa mudança não partir de você. Ela tem que partir de você. E outra coisa, tá, gente? Independente de qualquer outra coisa, de governo, de pessoa, de ponto de vista, você que tá nessa vibe de ganhar dinheiro sempre vai conseguir encontrar algum caminho pra gerar ou monetizar algum serviço, algum produto, enfim. Você tem que estar sempre ativo nessas questões, tá? Partindo disso, de colocar a culpa nos outros, bora quebrar algumas objeções de pensamentos, de achar que quem tem dinheiro é pessoas que têm sorte. Isso também não vai te trazer nada, não vai te atribuir em nada. Pelo contrário, só vai te manter nessa vibe de todo mundo que é rico passa por problemas de rico. Ou todo mundo que é rico é porque teve sorte. Não, meu povo, você também tem direito a ter dinheiro e você também tem direito a ser rico. Basta você, como eu falei, usar essas habilidades. Então, para de achar que a riqueza tem a ver com sorte. Ela pode haver muito com criatividade, inteligência. Eu tenho certeza que isso também você vai ter. Outro ponto muito importante, não se encha de bens e principalmente tudo ao mesmo tempo, bens que façam com que você gaste dinheiro. Ah, Ana, quais são esses tipos de bens? Por exemplo, esse mês eu vou comprar um carro novo. Tô com um semi-novo ali, ele tá bem, tá andando muito bem. Ah, mas eu quero comprar porque fulano comprou, eu quero comprar. E aí você vai olhar, você nem tem planilha pra olhar pra saber se você pode comprar um carro novo. Mas você compra do mesmo jeito. Então, carro é um bem que é muito bom, é útil. Mas ele já vai te gerar aí um consumo. É, com gasolina, com manutenção, com impostos e tudo mais. Então, fora o carro, existem vários outros bens. Por exemplo, uma TV por assinatura, que de repente você não tá em condição de ter. Ou uma viagem, ou uma casa, uma prestação de uma casa. Ah, mas é o meu sonho. Mas você tá em condição? Que vale você ter o sonho e depois você não conseguir honrar com os compromissos ou os consumos necessários para esse sonho. Depois você ter que refinanciar a sua casa ou refinanciar o seu carro e voltar para o carro antigo ou a casa antiga vai lhe causar muito mais frustração do que se você tivesse esperado um pouco e reorganizado toda a história. E no mais, gente, a dica de ouro, a dica-chave. Se você quer juntar dinheiro, essa decisão tem que partir de você. É como eu falo muito. Analise suas contas, construa novas metas para as suas contas e depois você controla essas contas para chegar até um propósito. Sem propósito e sem objetivo, você não vai alcançar de jeito nenhum esse tão esperado desejo de juntar ou de ter algo a mais ou de ser rico. Quem decide é você. Então, a partir de hoje, analise se você está dentro desses seis sinais que eu acabei de falar para vocês que só lhe trazem pobreza. E joga tudo no lixo, tá, gente? Para de desculpa, para de tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais um vídeo sobre educação financeira para te alertar que você pode, sim, juntar um dinheirinho e muito em breve investir para realizar seus sonhos e seus propostas. Até o próximo vídeo. Beijo.